Você é bem-vindo Você é bem-vindo aqui A casa é sua, pode entrar Mes vazio de mim Mes vazio de mim Sopra teu vento aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Apareça Que o teu nome cresça Apareça Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Vem me incendiar Espírito Santo Ore por mim Leve pra Deus tudo aquilo Que eu preciso Espírito Santo Use as palavras Que eu necessito Usar Mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo Espírito Santo Não sei como devo Todas as coisas cooperam pro bem Daqueles que amam Estão a Ti Está subindo Estou clamando Estou pedindo Só Deus Só Deus sabe a dor Que estou Sentindo Sentindo Quando eu me sinto aflito Nossa Senhora Nossa Senhora da Paz Me dá sua mão Me acalma Tranquilidade Me traz Se uma lágrima E o pranto Eu não contenha Choro Choro nas escadarias De Nossa Senhora da Penha Nossa Senhora de Fátima Peço que alegria Venha Se o perigo me preocupa Eu tenho fé Eu tenho fé Tenho meu escapulário Nossa Senhora do Carmo Senhora dos Navegantes Da boa viagem Me guia Tembo os ares Terra e mares Me ampara Me auxilia Me livra das tempestades Nossa Senhora Minha Mãe Nossa Senhora Nossa Senhora Somos todos Filhos Seus Todas as nossas Senhoras São a mesma Mãe de Deus Minha Mãe Nossa Senhora Somos todos Filhos Seus Todas as nossas Senhoras São a mesma Mãe de Deus Sou Romeiro E no seu dia Na multidão Mãe querida Me ajoelho e rezo Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Nossa Senhora Da Glória Nossa Senhora De Lourdes Virgem Santa Hanta da Saúde Da Boa Nova e da Fé Minha Mãe Tanta Bondade Hoje Eu Sei Bem o que é Nossa Senhora das Graças, da confiança e da luz Senhora da Lampadosa, rogai por nós a Jesus Virgem Esposa Imaculada, do Espírito Santo adorável Mãe Rainha e Vencedora, três vezes admirada Nossa Senhora do Brasil, do seu povo inseparável Senhora da Rosa Mística, das Dores da Conceição De Guadalupe, Médio Gore e do nosso coração Minha Mãe, Nossa Senhora, somos todos filhos seus Todas as Nossas Senhoras são a mesma Mãe de Deus Minha Mãe, Nossa Senhora, somos todos filhos seus Todas as Nossas Senhoras são a mesma Mãe de Deus Minha Mãe, Nossa Senhora, somos todos filhos seus Todas as Nossas Senhoras são a mesma Mãe de Deus Minha Mãe, Nossa Senhora, somos todos filhos seus Todas as Nossas Senhoras são a mesma Mãe de Deus Eu navegarei no Oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu navegarei no Oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem quando em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem quando em Pentecostes Vem quando em Pentecostes E enche-me de novo De novo Eu adorarei ao Deus a minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei ao Deus da minha vida Espírito, Espírito, Espírito Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem quando em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Espírito, Espírito Vem quando em Pentecostes E enche-me de novo Vem quando em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito, Espírito Vem quando em Pentecostes Vem quando em Pentecostes E enche-me de novo De novo De novo Espírito, Espírito O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria Como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente E pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz Sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz Sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente O inimigo pode até tentar O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria Como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Deus é maior Vai dar Deus é maior Deus é maior Vamos a somente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz Sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz Sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça Ah, não há rosas sem espinhos Não no canteiro de Jesus Lá quem quiser ganhar a vida Tem que levar a sua cruz Neste jardim foi semeada Rita de Cássia, rosa flor Que deixou tudo nesta vida Porque entendeu o que é o amor Nem sofrimento Santa Rita de Jesus Quem sabe amar, sabe sofrer E no silêncio Aprende a arte de viver O teu semelhante O teu semelhante O povo então sonhar O povo então sonhar Mesmo sofrendo nesta vida Só é feliz Só é feliz Só é feliz E no silêncio Santa mulher dos impossíveis Santa mulher dos impossíveis Que sejam flores Que sejam flores milagrosas Remédio Remédio para as nossas dores Bálsamo para o coração E quando houver desamores Entre os casais haja união Dá-nos o teu Jesus querido Pra que possamos caminhar E abraçando a nossa cruz Também possamos Também possamos Também possamos Nos salvar Postiça rosa preferida Ó Santa Rita de Jesus Ensina as minhas são de vida Sofrer a má levando a cruz Vos fiz a rosa preferida Vos fiz a rosa preferida Vos fiz a rosa preferida Ó Santa Rita de Jesus Vos fiz a rosa preferida Ensina as minhas são de vida Sofrer a má levando a cruz Um dia na galiléia Um homem chamado João Falava com ternura De amor aos seus irmãos Falava com ternura De amor aos seus irmãos Seu rosto resplandecia A paz que ele trazia A paz que ele trazia Fazer e penitência Sempre, sempre João dizia Fazer e penitência Sempre, sempre João dizia Viva João Batista Viva o precursor Porque João Batista Anunciava o Salvador Porque João Batista Anunciava o Salvador As margens do Jordão João batizava o povo Dizendo que Deus Dizendo que Deus viria Instaurar o reino novo Dizendo que Deus viria Instaurar o reino novo As vezes João se zangava Com os duros Dizendo que Deus viria Com os duros de coração Dizendo que já estava Muito perto a salvação Dizendo que já estava Muito perto a salvação Viva João Batista Viva o precursor Porque João Batista anunciava o Salvador Porque João Batista anunciava o Salvador Tu te abeiraste da praia Não buscaste nem sábios nem ricos Somente queres que eu te siga Senhor, Tu me olhaste nos olhos A sorrir, pronunciaste meu nome Lá na praia, eu larguei o meu barco Junto a Ti, buscarei outro mar Tu sabes bem que em meu barco Eu não tenho nem ouro nem espada Somente redes e o meu trabalho Senhor, Tu me olhaste nos olhos A sorrir, pronunciaste meu nome Lá na praia, eu larguei o meu barco Junto a Ti, buscarei outro mar Tu, minhas mãos solicita Meu cansaço Que a outros descanse Amor que almeja Seguir amando Senhor, Senhor, Senhor Senhor, Tu me olhaste nos olhos Ai, sorrir, sorrir, pronunciaste meu nome Lá na praia, eu larguei o meu barco Junto a Ti, buscarei outro mar Tu, pescador de outros lagos Ânsia eterna Ânsia eterna De almas que esperam Bondoso amigo Assim me chamas Senhor, Senhor Tu me olhaste nos olhos A sorrir, a sorrir, pronunciaste meu nome Lá na praia, eu larguei o meu barco Junto a Ti, buscarei outro mar Senhor, Senhor, Senhor Senhor, Tu me olhaste nos olhos A sorrir, pronunciaste meu nome Senhor, lá na praia, eu larguei o meu barco Junto a Ti, buscarei outro mar Outro mar É, na praia, eu larguei o meu barco Maria, vivia em oração Maria, provada no sofrimento Maria, guardava no coração Maria, traz Jesus um alento Maria, ensina-me a ser assim Mãe querida, vem comigo caminhar Maria, oh Maria, roga Jesus por mim Maria, que não se rebelou Maria, por nós ofereceu Maria, que os pastorinhos ensinam Maria, que em Fátima aparecer Oh Maria, ensina-me a ser assim Como filha, em Deus tudo esperar Mãe querida, vem comigo caminhar Oh Maria, oh Maria, roga Jesus por Oh Maria, oh Maria, ensina-me a ser Assim, como filha, em Deus tudo esperar Mãe querida, vem comigo caminhar Oh Maria, oh Maria, roga Jesus por Mãe querida, vem comigo caminhar Amor Mãe querida, vem comigo caminhar Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar diante de Ti Pra me render ao Teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam Teu coração Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Esperar Por quem não espera em Ti Pelos que não creem em Eu Estou aqui Estou aqui Pra ser amado e Te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Diante de Ti Pra me render ao Teu amor E confessar E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Pelas almas que ainda não Por quem não espera em Ti Pelas almas que não creem em Eu Estou aqui Te amar Por quem não te ama Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Esperar Por quem não espera em Ti Pelos que não creem em Eu Estou aqui Estou aqui Pelas almas que ainda não tem Vem Senhor Jesus O coração já bate forte ao Te ver A Tua graça hoje eu quero receber Sem a bênção do Senhor Não sei viver Vem Senhor Jesus Olhar o povo ao Teu redor Me faz lembrar A multidão lá no caminho Vem A Teu redor Vem Vem Ó Santo de Israel Passar Também Neste lugar É o Rei, a nossa frente está É feliz quem o adorar É Jesus, o nosso Mestre Rei Bem aqui, tão perto se deixe encontrar Diante do Rei dos Reis Todo gelho se dobrará Vem, Senhor Jesus O coração já bate forte ao Te ver A Tua graça hoje eu quero receber Sem a bênção do Senhor Não sei viver Vem, Senhor Jesus Olhar o povo ao Teu redor Me faz lembrar A multidão lá no caminho a Te esperar Vem, ó Santo de Israel Passar também Neste lugar É o Rei A nossa frente está É feliz quem o adorar É Jesus, o nosso Mestre Rei Bem aqui, tão perto se deixe encontrar Diante do Rei dos Reis Todo joelho se dobrará É o Rei É o Rei Que tão perto se deixe encontrar Diante do Rei dos Reis Todo joelho se dobrará Diante do Rei dos Reis Todo joelho se dobrará Diante do Rei dos Reis Todo joelho se dobrará Deante do Rei Todo joelho se dobrará Deante do Rei Senhor, preciso te dizer Que é impossível me esquecer Que não estou só nesta batalha Entre o bem e o mal A cada nova experiência Eu te glorifico mais Te ter É a maior diferença É a maior diferença Em mim Se os bons combates Eu não combater Minha coroa Não conquistarei Se minha carreira Eu não completar De que vale a minha fé Tanto guardar Se perseguido A que eu não for Sinceramente Um cristão Um cristão não sou A tua glória Quero conhecer Ver a experiência Ver a experiência de sobreviver Viver Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim é ganho Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de mudar Triunfarei sobre o mal Conquistarei troféus Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de mudar Até chegar ao céu Até chegar ao céu E entre o bem e mal Entre o bem e mal A cada nova experiência Eu te glorifico Mais Te ter É a maior diferença Em mim Se os bons combates Eu não combater Minha coroa Não conquistarei Se minha carreira Eu não completar De que vale Minha fé Tanto guardar Se perseguido A que eu não for Sinceramente Um cristão não sou A tua glória Quero conhecer Ver a experiência De sobreviver Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim é ganho Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de mudar Triunfarei sobre o mal Conquistarei troféus Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de mudar Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim é ganho Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de mudar Triunfarei sobre o mal Conquistarei troféus Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de mudar Até chegar ao céu Até chegar ao céu Eu me abro ao teu querer Eu me rendo a tua voz Quero me submeter Quero conhecer Teus planos Os passos que dei sem você Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Sem ti Nada posso fazer Onde eu posso ir Se o céu que eu procuro Só virá por tua voz Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim Não me deixe ir Dou minha mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me Senhor O meu próximo minuto é teu Eu me abro ao teu querer Eu me abro ao teu querer Eu me rendo a tua voz Quero me submeter Quero conhecer teus planos Os passos que dei sem você Só me fizeram fracassar Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Sem ti Sem ti Nada posso fazer Onde eu posso ir Se o céu que eu procuro Só virá por tua voz Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim Se não for assim Não me deixe Dou minha mão para ti Fecha-me Fecho os olhos e confio em ti Leva-me Senhor Leva-me Senhor Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu O meu próximo minuto é teu O meu próximo minuto é teu E se não for assim Leva-me Senhor 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 Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem com o empenador E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem com o empenador E enche-me de novo Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem com o empenador 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 Espírito, Espírito 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 E enche-me E enche-me E enche-me Espírito Vem com oにな Aleluia Cuidado Vem com o empenador 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 Oh, eu te quero mais Espírito, Espírito Que desce como for Vem, come, vem, vem, vem Eu te quero Me extingue de novo Espírito, Espírito Vem como fogo, vem como fogo E reacende a chama, e reacende a chama Fogo de Deus, fogo de Deus Vem sobre nós Vem sobre nós Fogo, fogo Espírito Santo, Espírito de Deus E enche-me de novo Espírito, Espírito Vem, come, vem, 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 vem E enche-me de novo Nunca houve noite que pudesse impedir O nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir As mãos de Jesus pra me ajudar Nunca houve noite que pudesse impedir O nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir As mãos de Jesus pra me ajudar Haverá um milagre dentro de mim Vem descendo o rio pra me dar a vida Este rio que emana lá da cruz Do lado de Jesus Haverá um milagre dentro de mim Vem descendo o rio pra me dar a vida Este rio que emana lá da cruz Do lado de Jesus Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia ser minha morte Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sua milagre e estou aqui Queremos te louvar, Senhor Por toda a manifestação da Tua glória Nossas vidas Obrigada meu Deus Todas as vezes Que quando estávamos no fundo do poço Nos sentindo abandonados Angustiados O Senhor veio em nosso socorro Eu sou um milagre Senhor A minha vida é um dom Eu sou abençoado Eu sou abençoada Abençoada por Ti Por tudo, tudo que me favorece E vem da Tua parte Todo bem que vem da Tua parte E me favorece Senhor Muito obrigada meu Deus Mas é certo que muitos E muitas vivem situações Difíceis, impossíveis Na sua vida financeira Na sua saúde Trazendo no corpo No físico No emocional, uma enfermidade É certo Senhor Que muitas pessoas hoje estão Padecendo Senhor Padecendo nessa vida No vale de lágrimas No vale da morte Sim, pessoas que já foram E receberam um decreto de morte Um tempo De vida Como aquelas pessoas Que vão até um consultório médico E o médico infelizmente Precisa dizer a pessoa Que ela tem tantos meses de vida Pessoas que já tem o decreto Já tem um papel Uma condenação à morte Senhor Senhor, nós acreditamos em Ti E nem a morte É capaz de vencer-te Vencer o amor que o Senhor tem por nós Que é capaz De curar De libertar De nos tirar do fundo do poço Dos vícios Do pecado Senhor, nós confiamos em Ti Porque nunca haverá noite Problema Tragédia Perda Enfermidade Que possa impedir A esperança A esperança que Agora nós pedimos Que o Senhor alimente em nós Fortifique em nós Dá-nos a graça Senhor De acreditar Que a cada dia Espera por nós Um milagre Dá-nos a graça De acreditar Senhor Aumentar a nossa fé Especialmente dos corações Que estão vivendo Crises de fé Conflitos de fé Dá-nos a graça De acreditar No Senhor Que tudo é possível Para Ti E após recebermos Todas essas graças Todos os benefícios Que vêm da Tua parte Nós pedimos Usa-nos Unge-nos Capacita-nos Senhor Para Te servir E testemunhar O quanto o Senhor É poderoso É maravilhoso Usa-me Senhor Usa-me Senhor Usa-me Sou o Teu milagre Usa-me Eu quero Te servir Usa-me Sou a Tua imagem Usa-me 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 Eu quero Teu milagre Estou aqui Estou aqui Jesus Jesus mandou Minha sorte Sou milagre Estou aqui Eu quero Teu milagre 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 Me contaram que o Senhor ia passar E que havia uma chance Me disseram que tinha os poderes Pra ressuscitar e fazer o paralítico andar Renasceu dentro de mim A fé que a multa eu já não tinha Eu senti meu coração arder E eu gritei para o Senhor me responder Levante suas mãos pra Ele e canje com fé Jesus, Filho de Davi, me cura És o Santo de Israel Eu te dei-te a tempestade Se cala, meu Deus, honra a minha fé Jesus, Filho de Davi, me cura És o Santo de Israel Eu te dei-te a tempestade Se cala, meu Deus, honra a minha fé E eu sei o que o Senhor Tuas promessas não vão deixar de se cumprir Eu sei o Teu Espírito está vivo em mim Jesus, Filho de Davi, me cura És o Santo de Israel Eu te dei-te a tempestade Se cala, meu Deus, meu Deus, honra a minha fé Jesus, Filho de Davi, me cura a minha fé E eu sei o que o Senhor Eu te dei-te a tempestade Tuas promessas não vão deixar de se cumprir E eu sei o que o Senhor E eu sei o Teu Espírito está vivo em mim Jesus Jesus, Filho de Davi, me cura És o Santo de Israel Eu te dei-te a tempestade Se cala, meu Deus, honra a minha fé Jesus, Filho de Davi, me cura És o Santo de Israel Eu te dei-te a tempestade Se cala, meu Deus, honra a minha fé Espírito Santo, vim de falar em mim 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 Orar em mim Vim de curar, vim de libertar Nossos corações de toda opressão Vim de transformar, vim incendiar Traz fogo do céu neste lugar Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma, Senhor Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma, Senhor Este é o clamor de todos aqueles que se encontram na frieza, na tibieza Num afastamento grande de Deus A canção é tão linda que já começa nos ensinando a aclamar Espírito Santo, vim de falar em mim Espírito Santo, vim de orar em mim Não somente fala e ora no Espírito Quem está cheio do Espírito? E por isso nós Clamamos junto com a canção Vim de curar, vim de libertar Os nossos corações de toda opressão O pecado Acaba nos oprimindo Nos levando A um estado tão baixo Tão distante de Deus Que nós não conseguimos nem ter Esperança e nem perspectiva Das coisas de Deus na nossa vida Por isso eu te convido hoje a renunciar A tudo aquilo que tem te afastado do Senhor E tem oprimido o seu coração Mesmo que você não consiga ver, sentir, perceber Eu estou pedindo o Espírito Santo de Deus Que revele a você Quais são as coisas As pessoas Como está o seu coração? Do que você tem enchido Preenchido o seu coração Talvez tão vazio Mas você coloca pessoas Você coloca sentimentos Você coloca tantos desejos Até a sua própria vontade E tudo isso vai te oprimindo Vai te fazendo tão minguado Que somente a ação de Deus Pode transformar tudo isso O Espírito Santo de Deus Vem Espírito Santo Sobre todos nós Vem sobre os corações Tristes Afastados Dos caminhos do Senhor Vem Espírito Santo Sobre os desanimados Sobre os desesperados Sobre aqueles que querem Tirar a própria vida Porque não encontram Perspectiva Futuro Vem Espírito Santo de Deus Vem Espírito Santo Incendiar a nossa alma Todo o nosso ser Os nossos pensamentos Os nossos afetos Vem Espírito Santo Converter Convergir Tudo isso Para a graça de Deus Para o caminho de Deus De forma que eu me sinta Leve Em paz Para caminhar contigo Senhor Vem Espírito Santo Incendeia A tudo aquilo que está frio Congelado Que o calor do Espírito Possa agora Descongelar E fazer incendiar Ferver Em nós A ação de Deus Incendeia a minha alma Senhor Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Senhor Música 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal